O dia Ficheta! Respeitável público! Hoje tem Bicharada! B-la-bilu, b-la-bilu Imitando a B-la-bilu Hoje tem Criançada! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Sobe ao céu, fura, cala Hoje tem Palhaçada! E com um convidado muito especial Ai, minhas costelas, já tô vendo estrelas. Bravo, bravo! Ai, minha cachola, nunca vou dar bola. Bravo, bravo! Tem sim, senhor! Então como é que é? O circo já chegou! O circo vem aí! O circo vem aí! Aguardem! Vem aí o maior espetáculo da Terra!